VooVooVooFiot, o mais brabo do Youtube Nada que eu possa dizer, nada que eu possa fazer pra você enxergar Eu te quero aqui, toda dor que já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei, que se eu te magoei Não é mais assim, dessa vez não vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor Eu sei que me faz feliz toda a minha vida Eu estarei contigo eternamente E fazer tudo tem que haver Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor Eu sei que me faz feliz toda a minha vida Eu estarei contigo eternamente E fazer tudo o que quiser e me recompor Nada que eu possa dizer, nada que eu possa fazer Pra você enxergar quando eu te quero aqui Toda dor que já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei, que se eu te magoei Não é mais assim, dessa vez não vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor Eu sei que me faz feliz toda a minha vida Eu estarei contigo eternamente Eu fazia tudo o que quiser e me recompor Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa aí Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa aí Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Jura, jura, jura DJ, venga, venga, venga Jura, venga, venga DJ, venga, 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 venga Eu sempre achando que era melhor Me aposcaram aqui de calçó Não consigo, não entendo Por que estou aqui, baby? Como você precisa saber Só quero te dizer Me abraço, eu sempre te amei Eu não queria te amar, eu sei Quando eu mais juro que eu tentei Tentei te avisar Eu não posso evitar Quando você olha pra mim Seus olhos não conseguem gerar Que o coração apaixonado Não consegue dizer que não Hoje eu abraço, você vai entender Eu tentei, eu tentei Eu tentei te esquecer Como quando penso Só quando penso em morração Tentei, eu tentei Eu tentei te esquecer Como quando penso Só quando penso em morração Eu tentei achando que era melhor Me aposcaram aqui de calçó Não consigo, não entendo Por que estou aqui, baby? Como você precisa saber Só quero te dizer Me abraço, eu sempre te amei Eu não queria te amar, eu sei Quando eu mais juro que eu tentei Tentei te avisar Eu não posso evitar Quando você olha pra mim Seus olhos não conseguem gerar Que o coração apaixonado Não consegue dizer que não Um dia você vai entender Eu tentei, eu tentei 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 DJ Dica Oficial DJ Dica Oficial DJ Dica Oficial Eu te avisei, vai devagar Mais do que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Mesmo sem merecer Eu te avisei, vai devagar Mais do que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a bater Pra reaprender a amar, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Se alguém me machucou, quem paga é você DJ, fica oficial O DJ que detona Eu me entreguei O meu amor doeu Lutei até o fim Você me olhou Dizem que era amor Eu acreditei Mas oi, não sei Agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de pouco Dizem somo em pouco Toda coisa eu vou mudar Te dei amor, amor Juro que a lua é tido Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, amor Juro que a lua é tido Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor DJ, fica oficial O DJ que detona Eu me entreguei O meu amor doeu Lutei até o fim Você me olhou Dizem que era amor Eu acreditei Mas oi, não sei Agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de pouco Dizem somo em pouco E tudo é quando eu vou mudar Te dei amor, amor Juro que a lua é tido Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor DJ, fica oficial O DJ que detona Chama a lua Batida DJ, fica oficial Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente A minha encava geste Mas meu coração não viu você E fez de bestar Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Que felizmente somente A minha encava geste Não dá pra ser feliz com alguém Mas meu coração não viu você E fez de bestar Mas hoje não faz mais Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu que tô pisando em tu Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Ai, 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 ai Chama a luz Partido DJ TK Oficial E ai, 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 ai Ai, ai, ai 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 Ai, ai